Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Peter Pan, de autoria de James Matthew. Barry Não poderia deixar de ser. Eles moravam no número 14 e, até a chegada de Wendy, sua mãe tinha sido a grande favorita. Era uma mulher encantadora, com ideias românticas e sua boca doce e irônica tinha um beijo que o Wendy nunca conseguira ganhar, apesar dele estar bem ali, perfeitamente visível, logo no canto direito. A maneira pela qual o Sr. Darling a conquistou foi esta. Os inúmeros cavalheiros que eram meninos na época que ela era menina descobriram, simultaneamente, que haviam se apaixonado por ela. Saíram, então, todos correndo em direção à sua casa para pedir-lhe a mão em casamento, exceto o Sr. Darling, que, tomando um táxi, chegou primeiro e ficou com ela. Ele ganhou todinha a Sra. Darling, menos a última caixinha e o beijo. A caixa, ele sequer chegou a descobrir que existia. E, com o passar do tempo e das tentativas, desistiu de ganhar o beijo. O Wendy achava que Napoleão poderia tê-lo conseguido. Posso imaginá-lo tentando entender, e depois saindo enfurecido, batendo portas atrás de si com violência e paixão. O Sr. Darling costumava se gabar para o Wendy de que sua mãe não só o amava, como também o respeitava. Ele era um homem de inteligência penetrante, desses que entendem de ações e dividendos. Naturalmente, ninguém compreende, de fato, essas coisas. Mas ele parecia muito entender e, frequentemente, dizia que as ações estavam em alta e os dividendos em baixa, de um tal modo que faria qualquer mulher encher-se de respeito por ele. A Sra. Darling casou-se de branco. No começo, mantinha os livros de maneira impecável. Chegava até a divertir-se como se fosse uma brincadeira. Nenhuma couvinha de bruxelas era omitida. Mas, com o tempo, couves-flores inteiras começaram a surgir. E, no lugar delas, surgiram desenhos de bebês sem rosto. Ela os rascunhava quando deveria estar fazendo a soma final. Eram os palpites da Sra. Darling. Wendy foi a primeira. Depois vieram João e Miguel. Por uma ou duas semanas depois da chegada de Wendy, pairaram sérias dúvidas sobre se seria viável ficar com ela ou não. Afinal, seria mais uma boca para alimentar. O Sr. Darling estava tremendamente orgulhoso da filha. Mas, sendo um homem de grande responsabilidade, sentou-se na beirada da cama da Sra. Darling e, enquanto ela o olhava, súplice, ele segurava sua mão e calculava as despesas. Ela queria arriscar. Acontecesse o que acontecesse. Mas, ele já não pensava assim. Para o Sr. Darling, era tudo na ponta do lápis. E, se ela atrapalhava seus cálculos com sugestões, ele tinha de começar tudo de novo. — Não interrompa! — pedia. — Eu tenho aqui comigo uma libra e dezessete. Mais duas e seis no escritório. Posso cortar meu café no escritório. Digamos, uns dez chelins. Isto dá dois, nove e seis. Que, com seus dezoito e três, perfazem três, nove e sete. Com mais cinco, zero, zero do meu talão de cheques, teremos oito, nove e sete. O que é que está se mexendo aí? Oito, nove, sete. Ponto. Vão sete. — Silêncio, minha querida. E aquela libra que você emprestou para o homem que veio pedir na porta? Silêncio, nenê. Ponto. Vai um nenê. Pronto. Viu o que você fez? Onde é que eu estava mesmo? Eram nove e sete? Isto mesmo. Nove, nove e sete. A questão é esta. Será que podemos arriscar um ano com nove, nove e sete? Claro que sim, Jorge! Exclamou a senhora Darling. Mas ela era suspeita para falar, pois estava do lado de Wendy, ao passo que ele tinha a índole mais nobre do casal. — Lembre-se da cachumba! Disse em tom ameaçador, já começando a calcular novamente. — Cachumba. Uma libra. É o que vou anotar. Mas calculo que fique por volta de trinta chelins. — Quieta, meu bem. Sarampo. Mais um e cinco. Catapora. Meio guinel. Estudar dois, quinze e seis. — Pare de mexer o dedo. Coqueluche. Digamos, mais uns quinze chelins. E assim foi. Cada vez chegava-se a uma soma diferente. Até que, finalmente, o Índio acabou sendo aprovada com cachumba, reduzida para doze e seis. E o sarampo e a catapora incluídos num só lançamento. A mesma confusão se deu com a chegada de João. E com Miguel foi até pior. Mas ambos acabaram ficando. E, em pouco tempo, já iam os três em fila para a escola pré-primária da senhorita Folsom, acompanhados por sua babá. — Sim, porque a senhora Darling gostava de tudo muito certinho. E o senhor Darling adorava ser exatamente igual aos seus vizinhos. Então, já se vê, eles tinham uma babá. Sendo pobres, isto devido à quantidade exorbitante de leite consumido pelas crianças, a babá era uma impertigadíssima cadela terra nova chamada Naná. Antes de ser empregada pela família Darling, parece que Naná não havia pertencido a ninguém de que se tivesse conhecimento. Mas ela sempre atribuíra especial importância às crianças. E travou o conhecimento com os Darling nos jardins de Kensington, onde passava suas horas vagas espiando dentro dos carrinhos de bebês e era odiada pelas babás displicentes, pois as seguia até suas casas e informava às respectivas patroas todas as irregularidades. — Que tesouro de babá! Que meticulosidade na hora do banho! E que presteza! Levantando-se a qualquer hora da noite ao menor sinal de um dos pequenos aos seus cuidados. Evidentemente, sua casinha ficava no quarto das crianças. Naná tinha um dom fantástico para descobrir que tosses eram sem importância e que tosses exigiam a aplicação de uma boa meia de lã em volta do pescoço. Até o fim de seus dias, acreditou exclusivamente em remédios caseiros, tal como folhas de ruibarbo, e nunca deixou de manifestar seu desprezo pelas modernas teorias sobre germes e outras bobagens desta ordem. Vê-la levar as crianças à escola era um verdadeiro exemplo de correção. Quando se comportavam, ela andava serena e impassível ao lado, mas bastava que um se desviasse do trajeto e não hesitava em usar de energia para mantê-lo no caminho certo. Naná jamais esqueceu de levar a malha de João nos dias de futebol e tinha o hábito de carregar sempre um guarda-chuva na boca para o caso de mau tempo. Na escola da senhorita Fulson, havia uma sala no porão onde as amas esperavam, todas sentadas em fila. A única diferença entre Naná e elas é que Naná esperava deitada no chão. As outras babás faziam questão de ignorá-la, pois julgavam-na de um nível social inferior, e Naná, por sua vez, desprezava suas conversinhas levianas. Naná se ressentia sempre que uma das amigas da senhora Darling visitava o quarto das crianças, mas mesmo assim apressava-se em trocar o babador de Miguel por um debruado de azul, acertar o vestido de Wendy e dar um jeito no cabelo de João. Nenhuma ama se conduziria com maior correção. O senhor Darling sabia disso. Ainda assim, ele se perguntava esporadicamente e com certa ansiedade, se talvez os vizinhos não estariam fazendo comentários. Afinal, ele tinha que levar em conta sua posição social na cidade. Mas nem só neste sentido caminhavam as preocupações do senhor Darling em relação a Naná. Por vezes, ele tinha a impressão de que ela não o admirava. Eu tenho certeza de que ela o admira profundamente, Jorge. A senhora Darling lhe assegurava, enquanto sinalizava para as crianças serem especialmente amorosas com o pai. Em consequência, seguiam-se danças deliciosas, das quais participava a única outra criada da casa, Lisa, sempre que lhe era dada permissão. Que figurinha ela era, vestindo sua saia comprida e sua toca de criada. E isto, apesar de ter jurado, quando ficou noiva, que nunca mais se comportaria como criança. Como eram alegres aquelas folias. A mais animada de todos era a senhora Darling, girando em piruetas, tão alucinadas, que só o que se podia ver era o beijo. Neste momento, se você se atirasse a ela, teria talvez conseguido aquele beijo. Eles eram a família mais simples e mais feliz que jamais existiu até a chegada de Peter Pan. A primeira vez que a senhora Darling ouviu falar em Peter Pan foi quando fazia uma arrumação na cabeça de seus filhos. Sabe-se que toda boa mãe tem o hábito noturno de vasculhar a mente das crianças adormecidas e pôr as coisas em ordem para o dia seguinte, recolocando nos devidos lugares cada item que durante o dia vagou livremente. Se você pudesse ficar acordado nestas horas, mas obviamente não pode, você veria como é interessante observar sua mãe enquanto ela se ocupa desta atividade. É mais ou menos como arrumar gavetas. Você a veria, por exemplo, de joelhos, curiosamente entretida com alguma de suas coisas, se perguntando onde você teria encontrado isto ou aquilo, fazendo descobertas agradáveis e outras coisas nem tanto. Aconchegando algo ao rosto como se fosse um gatinho e logo em seguida pegando aquela mesma coisa e escondendo-a apressadamente. Ao acordar de manhã, você descobre que todas as birras e maus sentimentos que o acompanharam até a hora de dormir foram dobrados e guardados no fundo da sua mente, enquanto que seus bons pensamentos estão bem ali, lindamente dispostos e arejados, esperando que você os vista. Não sei se você já viu o mapa da mente de alguém. Os médicos costumam fazer mapas de várias partes do corpo e o seu mapa pode ficar muitíssimo interessante, mas imagine só alguém tentando desenhar o mapa da mente de uma criança. A mente de uma criança não é só confusa, mas tudo lá dentro dá voltas sem parar. Há linhas em zigue-zague, como num gráfico de temperatura, e estas linhas são provavelmente as entradas na ilha, pois a terra do nunca é sempre mais ou menos uma ilha, com súbitos e intensos coloridos. Recifes de coral, uma embarcação pirata ao largo, selvagens e tocas reclusas, gnomos, na sua maioria alfaiates. Cavernas com rios subterrâneos, príncipes com seis irmãos mais velhos, cabanas em ruína iminente e uma certa velhinha de nariz recurvado. Se fosse só isso, este seria um mapa fácil de desenhar. Mas precisaríamos incluir ainda o primeiro dia de aula. Religião, os pais, a lagoa redonda, trabalhos manuais, assassinatos, enforcamentos, verbos que pedem o dativo, o dia da semana que tem pudim de chocolate, usar aparelho nos dentes, a rima certa quando a gente vai arrancar o dente de leite e assim por diante. Há duas alternativas. Ou se considera que estes últimos itens são propriamente parte do mapa, ou se pode considerar que estão sobrepostos aos itens anteriores, o que formaria uma tremenda confusão, especialmente se nada tem lugar fixo ou determinado na cabeça das crianças. Naturalmente, as terras do nunca variam um bocado de pessoa para pessoa. A de João, por exemplo, tinha uma lagoa sobrevoada por flamingos, os quais João caçava, enquanto Miguel, que era muito pequenino, tinha um flamingo com lagos sobrevoando. João morava num barco de cabeça para baixo na areia. Miguel, numa tenda de índio. E o Andy, numa casinha feita de folhas costuradas perfeitamente, umas às outras. João não tinha amigos. Miguel os tinha à noite. E o Andy tinha um lobo de estimação que havia sido abandonado por seus pais lobos. Apesar destas diferenças, todas as terras do nunca têm traços de semelhança, como se fossem da mesma família e tivessem todas o mesmo nariz, a mesma linha das sobrancelhas e assim por diante. Quando as crianças se põem a brincar, aportam seus barcos nas costas encantadas desta ilha. Nós, adultos, também já estivemos lá e ainda ouvimos o rugir da arrebentação, apesar de jamais podermos de novo aportar. De todas as ilhas encantadas, a terra do nunca é a mais aconchegante e compacta. Não é um território grande e espalhado. Você sabe, com tediosas distâncias, entre uma aventura e outra. Mas, deliciosamente, atravancado. De dia, quando você brinca com cadeiras em um pano, não é nem um pouco assustadora. Mas, pouco antes de cair no sono, ela se torna quase real. É por isso que existem luzes de cabeceira. Em suas excursões pela mente de suas crianças, a senhora Darling, ocasionalmente, encontrava coisas incompreensíveis. E, dentre estas, a mais estranha era a palavra Peter. Ela não se lembrava de nenhum Peter. Mas ele aparecia aqui e ali, na cabeça de João e de Miguel. E começava a ocupar a maior parte da de Wendy. O nome aparecia escrito em letras maiúsculas, em tipos maiores que o de todas as outras palavras. E, a contemplá-lo, a senhora Darling sentiu que tinha um quê estranhamente arrogante. — É, ele é um pouco atrevido mesmo — reconheceu o Wendy, com certo pesar ao ser interrogada por sua mãe. — Mas, meu amor, quem é ele? — Você sabe, mamãe. É Peter Pan. No começo, a senhora Darling realmente não conseguia saber quem era este Peter Pan. Depois, vasculhando a memória, lembrou-se de sua infância e de um Peter Pan que, segundo a lenda, vivia com as fadas. Contavam-se estranhas histórias a seu respeito, como aquela de que quando uma criança morria, ele a acompanhava até a metade do caminho para que não ficasse com medo. A senhora Darling acreditara nestas histórias naquele tempo. Mas, agora, que era uma mulher casada e sensata, duvidava que existisse tal pessoa. — Além do mais — disse a Wendy —, a essa altura, ele já seria um adulto. — Ah, não! Ele não é um adulto — afirmou o Wendy com toda a segurança. — É exatamente do meu tamanho. Ela queria dizer que ele era do seu tamanho física e mentalmente. E, mesmo sem saber os porquês, tinha absoluta certeza do que dizia. A senhora Darling chegou a conversar com o marido, mas ele sorriu desdenhoso e disse — Escreva as minhas palavras. — Isto é alguma besteira que aquela naná anda enfiando na cabeça das crianças. É uma ideia tipicamente canina. Não se preocupe. Isto logo passa. Mas não passou. E, em pouco tempo, o terrível menino daria um susto medonho na senhora Darling. Daria um susto medonho na senhora Darling. As crianças vivem as mais estranhas aventuras sem se perturbarem com isso. Por exemplo, elas são capazes de lembrar de contar, depois de passada uma semana, que, quando passeavam no bosque, encontraram seu pai morto e com ele brincaram. Foi assim, deste jeito, sem cerimônia, que, certa manhã, o Wendy fez uma inquietante revelação. Haviam sido encontradas no chão do quarto umas folhas de árvore que não estavam lá na hora em que as crianças tinham ido dormir. E a senhora Darling refletia sobre este mistério quando o Wendy disse, com um sorriso indulgente — Deve ter sido Peter Pan fazendo uma das suas de novo. — Como assim, o Wendy? O que isso quer dizer? — Que falta de educação há dele! Deixar tudo em desordem — comentou Wendy desolada. Ela era uma criança ordeira. Depois, explicou com a maior naturalidade que achava que Peter vinha, às vezes, de noite, sentava no pé de sua cama e tocava flauta para ela. Infelizmente, ela nunca acordava, de modo que não sabia, como sabia. Simplesmente, sabia. — Que bobagem, querida! Ninguém pode entrar em casa sem bater na porta. — Acho que ele entra pela janela. — Mas, meu amor, são três andares até a rua. — Mas as folhas não estavam ali no chão perto da janela, mamãe? — Nisto, ela tinha razão. As folhas tinham sido encontradas bem perto da janela. A senhora Darling não sabia o que pensar, pois o Wendy achava o caso tão natural que era impossível descartar tudo dizendo que fora simplesmente um sonho. — Por que você não me contou isso antes, querida? — Eu esqueci, respondeu o Wendy distraídamente. Ela estava preocupada com o seu café da manhã. Ela só podia ter estado sonhando. Mas, por outro lado, havia as folhas. A senhora Darling as examinou detidamente. Eram folhas de esqueleto. — Mas ela tinha certeza de que, na Inglaterra, não existiam tais árvores. Engatinhou pelo chão com uma vela tentando encontrar pegadas estranhas. Pegou o atiçador de lareira e cutucou as paredes da chaminé. Soltou um barbante pela janela para medir a altura e descobriu que era uma queda de dez metros, sem nenhum cano ou treliça que permitisse uma escalada. O Wendy só podia ter estado sonhando. Mas o Wendy não estivera sonhando, como ficou provado na noite seguinte. A noite que, por assim dizer, marcou o início das fantásticas aventuras destas crianças. Na noite de que falamos, as crianças já estavam todas na cama, como de costume. Era folga de naná, e a senhora Darling tinha dado banho e cantado para elas, até que, uma a uma, foram soltando sua mão e embarcando para a terra dos sonhos. Ao contemplá-las tão tranquilas e protegidas debaixo das cobertas, a senhora Darling sentiu-se ridícula por ter tido tantos medos e sentou-se serenamente ao pé da lareira para costurar. Era para Miguel, que no seu aniversário iria vestir pela primeira vez uma camisa igual às de gente grande. O quarto estava em penumbra. A lareira irradiava seu calor e as pequenas luzes de cabeceira faziam tênues ralos de luz. Das mãos da senhora Darling, a costura passou para o colo. Sua cabeça tombou graciosamente e ela adormeceu. Olhem para os quatro, o Andy e Miguel lá, João aqui e a senhora Darling ao pé do fogo. Deveria ter havido uma quarta lampadinha. Enquanto dormia, teve um sonho. Sonhou que a Terra do Nunca chegara muito perto da realidade e que um menino estranho tinha rompido a barreira entre os dois mundos. Ela não se assustou, pois tinha a sensação de tê-lo visto muitas vezes nas feições de mulheres que não têm filhos. Talvez também no rosto de algumas mães. Mas no sonho, ele abrira uma brecha na névoa que obscurecia a vista da Terra do Nunca. E o Andy, João e Miguel espiavam por aquela brecha para o outro lado. O sonho em si não teria tido importância. Mas enquanto ela sonhava, o vento escancarou a janela e um menino caiu de fato no chão do quarto. Com ele, veio uma luz curiosa, mais ou menos do tamanho do seu punho, que cortava o quarto de um lado para o outro como se tivesse vida própria. Acho que deve ter sido esta luz que despertou a senhora Darling. Deu um grito de susto e ao ver o menino, soube de alguma maneira que este era Peter Pan. Se você, ou eu, ou o Andy, tivéssemos estado ali naquele momento, teríamos percebido como aquele menino se parecia com o beijo da senhora Darling. Era um encanto de menino, todo coberto de folhas de esqueleto e seivas de árvore. Mas o que mais chamava atenção era o fato de que ele ainda tinha os dentes de leite. Quando ele percebeu que era um adulto, rangeu seus lindos dentinhos. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!